Oi, oi meus cachinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Denise e esse é o canal Jaque Cacheia. Esse é o primeiro vídeo do ano e como estamos perto da volta às aulas e assim como no ano retrasado, eu decidi fazer um vídeo de penteado volta às aulas, mas diferente do ano retrasado, esse não vai ser o único vídeo de volta às aulas, teremos outros vídeos. Assim como no ano retrasado, os penteados que eu escolhi para fazer esse ano são penteados bem simples, bem fáceis de fazer, justamente para aquele dia que você acorda atrasada e não tem muito tempo de ficar arrumando seu cabelo. Também são penteados voltados para cabelo cacheado e o ideal também de penteados é quando você se inspirar em algum vídeo, alguma foto, você vê se aquela pessoa tem mais ou menos o mesmo tipo de cabelo que o seu, o mesmo tipo de cacho que o seu, que aí a chance de ficar parecido é maior. Quando a pessoa tem um cacho muito diferente, pode ser que o penteado saia diferente demais e às vezes não fique tão legal. Então com base nisso, eu selecionei seis penteados para vocês terem bastante opção nessas voltas aulas, não ficar com a mesma cara todos os dias, mudar de look de vez em quando. Então chega de papo e bora logo para esse tutorial de penteados voltas aulas. Bom, então vamos ao primeiro penteado. Para o primeiro penteado, a única coisa que você vai precisar é uma xuxa. Você vai jogar o seu cabelo todo para o alto e vai colocar a xuxinha. Se a xuxinha for pequena e o seu cabelo for bem cheio, assim como o meu, você não precisa dar nenhuma volta. Ajeite o seu cabelo puxando ele bem para frente E pronto! Você tem um penteado muito, muito prático perfeito para aqueles dias que você acorda atrasada e seu cabelo não está tão legal para sair com ele solto. O segundo penteado é um penteado que eu postei uma foto no Instagram e o pessoal pediu para mim fazer tutorial. Você vai precisar novamente de uma xuxinha Vai separar uma parte da frente do seu cabelo E a xuxinha a gente vai usar para separar essa parte do restante do cabelo Depois você vai precisar de uma presilha Não precisa ser necessariamente essa Eu estou usando essa porque é uma que eu tenho aqui em casa Você vai colocar a presilha bem em cima da xuxinha A xuxinha também vai te ajudar a prender a presilha Porque se você tiver o cabelo bem volumoso, assim como o meu Você deve saber que às vezes colocar uma presilha pode não ser uma tarefa tão fácil O terceiro penteado é um penteado bem anos 90 Mas que eu acho super estiloso e que também é fácil de fazer Você vai precisar de uma bandana Você vai começar dobrando a bandana no meio Formando um triângulo E depois enrolando ela até o final Deixe a bandana de lado por enquanto E separe uma franja do seu cabelo Mesmo que o seu cabelo cacheado não tenha franja Dá para separar a parte da frente e simular uma franja Depois com uma xuxinha você vai amarrar o seu cabelo bem para o alto E amarra a bandana bem no comecinho da franja Eu gosto de dar dois nozinhos porque assim a bandana fica bem firme E eu fico despreocupada O próximo penteado é um penteado bem fofinho Você vai começar dividindo seu cabelo na parte da frente Pode ser com um pente fino Mas não precisa ficar muito preocupado em fazer certinho Depois com duas xuxas você vai fazer dois coquinhos Eu gosto de deixar os coquinhos meio soltinhos, meio bagunçadinhos Assim como todos os penteados que eu faço Eu tento não deixar certinho demais Até porque eu gosto de aproveitar esse volume que eu tenho Eu gosto de aproveitar esse bagunçadinho do meu cabelo E eu acho que fica mais legal e mais fácil de fazer O penteado já pode parar por aí Mas caso você queira e se você não tiver acordado tão atrasado assim Dá pra arrumar o baby hair com a ajuda de uma escova de dente E de um gel, gelatina, geleia Qualquer coisa do tipo que você tiver em casa A gente vai começar aplicando o gel na parte da frente E depois com a ajuda dos dedos e da escova de dente A gente vai acertando o baby hair E pronto! Mais uma opção de penteado pra você ir pra escola Com um visual novo e super estiloso O próximo penteado é um penteado super conhecido Entre as cacheadas Que é o famoso coque de abacaxi Que nada mais é que um coque bem soltinho Ele é super rápido de fazer E também pode ser usado como penteado Pro dia seguinte E não só pra dormir Como muita gente faz O próximo e último penteado Foi o que eu mais gostei de fazer E com certeza eu vou usar mais vezes Você vai dividir o seu cabelo até o final E novamente não precisa ficar preocupado em fazer tão certinho Até porque você acordou atrasada pra ir pra escola E você não tem tempo de ficar fazendo certinho demais Com duas chuchinhas A gente vai amarrar duas chiquinhas bem pra cima Você pode aproveitar o volume do seu cabelo Pra fazer duas chiquinhas bem fofas Bem volumosas E você também pode deixar um cachinho solto Pra fazer um charme E arrumar o baby hair Enfim Bom gente Então esses foram os penteados Espero muito que vocês tenham gostado Eu sei que às vezes parece que pra cabelo cachado curto Não tem muita opção Mas tem bastante opção sim É só a gente tentar Testar E ver se fica legal Como vocês puderam ver Dá pra gente ir bonita pra escola Mesmo naqueles dias em que a gente acorda atrasada Espero muito que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo do ano Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau